Olha, ela conquistou a primeira medalha da história da luta olímpica do Brasil. Vice-campeã mundial no ano passado, foi bronze no Pan de Toronto. E ano que vem pode realizar um sonho ainda maior, né? Subir ao pódio nas Olimpíadas do Rio de Janeiro. Pois é, Glenda, mas até chegar lá, a Lini Silva teve que vencer muitas batalhas. Ela foi abandonada na infância pelo pai, foi criada sozinha pela mãe. Por pouco não segue o caminho de outras crianças que vivem em situação de risco, né? Essa é a história que a repórter Juliana Sanna vai contar no novo episódio do quadro Mulheres Espetaculares. E a própria Juliana incorporou o espírito guerreiro da Lini e disputou um combate de luta olímpica, um dos esportes mais duros do mundo. E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 E ainda rola um carteado para esparecer a cabeça. Não, Ju. Tchau, tchau. Só mulheres estão autorizadas a morar no alojamento, com exceção do Flávio. Por ser o sparring oficial da Aline, ele é o único homem da casa. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mas não foi fácil convencer a confederação de que o seu marido era positivo para o rendimento dela. Não rola um preconceito assim? Eu acredito que rola muito ainda. Muito. É difícil você conseguir credibilidade, mesmo mostrando o resultado. As pessoas vão te apontar como, não, ele está sendo beneficiado ou ela está sendo beneficiada nisso ou naquilo. Eu sou muito pesada para as outras meninas que treinam comigo. E eu acabo tendo que dosar muito a minha força, eu tenho que me poupar no treino para não machucar nenhum adversário. E aí eu acabava não treinando tão forte todo dia. E quando eu treinava com ele, eu treinava bem, porque ele é homem muito mais forte que eu. Eu não tenho que dosar força, quem dosa é ele. Ano passado a gente comprou a briga de treinar juntos sozinhos, a princípio. Foi uma decisão nossa e a gente se virou. Os resultados do ano passado foram os melhores da minha vida, da minha carreira. Foi uma soma de coisas, mas uma que eu posso dizer que foi totalmente diferente dos outros anos, foi a participação dele no meu treino. Então assim, a gente já provou que deu certo, mas ainda é difícil. Eu ainda viajo sem ele para me ajudar. Eu poderia contratar um outro sparring, qualquer outro homem para treinar comigo, pagar um dinheiro para ele por mês, ele ia vir fazer o trabalho dele e pronto. No caso do Flávio não, ele vive o meu sonho, ele está buscando a mesma coisa que eu por mim. Flávio também era lutador, mas largou a carreira para investir no sonho da Aline. Eu acho que a luta realmente, ela se assemelha muito com a nossa luta diária. A luta da vida, a luta do dia a dia. Muita gente acha que consegue canalizar aquele sentimento ruim, aquelas dificuldades do seu dia a dia, na luta em cima do tapete, em cima do tatame. Raiva, ódio. Parece que está tudo dando errado na sua vida. Se eu não treinar, aquilo parece que fica dentro de mim. Quando eu treino, eu consigo, através da luta, desabafar. Não é fácil, tem dia que o treino é muito duro, tem dia que a gente apanha um pouco mais, mas amanhã você tem que estar lá com o dobro de vontade de lutar de novo. Eu acho que essa é a característica principal do lutador, é essa força de vontade. Você vê que não importa, o treino está duro, ele está cansado, ele apanhou, ele vai de novo. Para chegar no nível de ser uma atleta profissional, é preciso anos de treinamento, persistência e força de vontade. Eu sei que em uma semana eu não vou virar uma lutadora, mas só ficar perto dessas guerreiras já é uma grande experiência. Eu vejo a vontade profunda nos olhos de cada uma dessas meninas. Muitas saíram de projetos sociais e estão aqui graças ao esporte. Essas meninas me aceitaram como mais uma delas e me mostram quais as técnicas tenho que usar para o meu combate. Tanto elas quanto os seus treinadores sabem que não vai ser fácil e que corra o risco de me machucar. Vai, repressão! Opa! 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 Vamos, 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 Juliana, vamos, vamos! Chega a hora da minha luta. Eu estou super preocupada, pois eu tenho que colocar tudo o que aprendi em prática. Mesmo que seja uma luta amadora, ainda assim eu vou ter que entrar no tatame e aguentar até o final. Essa é a Suzana. Ela foi escolhida porque tem o mesmo peso que eu. Só que eu sou jornalista e ela é lutadora profissional. Tenta travar ela de longe, segurando o máximo que você puder. Caiu, vira de barriga para o chão. Eu vou gritar isso para você. Tá. Tá bom? São as duas melhores dicas que eu tenho para tirar agora. Como eu sou iniciante, eu tenho medo de fazer um golpe errado e quebrar um braço ou machucar o pescoço. Eu preciso me defender e fazer de tudo para não cair com as costas no chão. Serão três rounds de três minutos e eu espero sair inteira dessa. Segura e não solta. Segura. Vira de barriga para o chão. Levanta, levanta, Juliana. Abre o braço. Defende o chão. Defende aí. Defende aí. Defende. Vai para o chão, vai para o chão, Juliana. No chão, no chão. Vem, vem. Abre o braço. Não botei o protetor. Não botei o protetor. Segura. Vem por ela. Vem por ela. Isso aí. Era isso aí. Vem por ela. Vem por ela. Vem por ela. Esca a perna. Esca a perna. Vira. Vai para o chão, vai para o chão. Abre o braço. Vamos defender o chão. Parabéns de aula. Volta esse braço aqui, Juliana. Vai indo para o chão. Vira em frente, vem para o chão. Abre o braço, abre o braço. Defende o chão. Vira em frente, senta, senta aí. Vira em frente, atenta de novo, Juliana. Precisa de alguma coisa? Boa, João. Como é que tá? É bom, João. Lutou? Lutou aí. Boa. É muito guerreira, cara. Calma, calma. Respira. Aqui, querido? Respira, respira. Respira fundo. Solta ar devagar para voltar mais rápido. Isso. Segura na hora de inspirar. Pô, tu lutou bem pra caramba, cara. Suzana, quantos anos de luta você tem? Doze. Doze contra cinco dias. Lutou bem pra caramba, cara. Você é muito guerreira. Luta de braço ali, viu? Demorou? Você é muito guerreira. Você é muito guerreira. É legal aqui. Quando eu ando ali no bairro onde eu fui criada, né, que eu ainda vejo aqueles meus amiguinhos da época, alguns que eu ainda posso ver, e eu sei da situação, um preso, outra, sei lá, aconteceu, cada um seguiu um caminho bem distinto. Eu vejo o que poderia ter sido da minha vida. Aline vem de uma família humilde. Seu pai saiu de casa quando ela tinha apenas um ano de idade. E a mãe foi obrigada a criá-la sozinha. Eu me senti um pouco rejeitada quando era criança, sabe? Mas por quê? Ele não me quer. Ele teve outra família e outros filhos? Minha mãe fala isso, né? Fala que ela pediu ajuda pra meu pai, ele não podia, porque ele tava com outra família e a gente tava sem dinheiro pra comer, inclusive. Ela trabalhava até de madrugada. Às vezes ela chegava três horas da madrugada, do serviço. Com dez anos, Aline começou a andar com mais companhias e a faltar aulas constantemente. A mãe, que trabalhava de madrugada, não sabia com quem a filha andava. Até que um dia, Aline caiu numa roubada que marcou sua vida. Com onze anos, eu não uma dessas de sair pra rua até tarde, minha mãe não tá em casa, vai os amiguinhos beber, 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 vinho. Eu entrei como alcoólico. Em quantos anos? Onze. Desesperada, a mãe deu um jeito de conseguir uma bolsa em uma escola privada que tinha aulas de judô. A primeira luta que Aline teve contato. Por causa do esporte, Aline ficava ocupada o dia todo e a mãe dela podia trabalhar tranquila. Ela abraçou a oportunidade e daí pra frente foram só vitórias. O esporte me salvou e salvou várias outras histórias que a gente vê todo dia no Brasil. O esporte é essencial pra nossa sociedade. Hoje em dia, a gente vê cracudo, um monte de drogado, o tempo todo perdido na rua. Aline foi a primeira brasileira a ganhar uma medalha em um mundial de luta olímpica. Mas o sucesso só a deixou ainda mais convencida de que tinha uma missão. E aí eu entendo hoje, eu recebo, não é só pra lutar, não é só pra competir, pra treinar. Eu tenho uma função muito importante na sociedade e os atletas têm que entender disso. Que a nossa função não é só competir e dar rendimento. Eu tenho que dar exemplo, eu tenho que conseguir fazer algo depois, conseguir melhorar meu esporte de alguma forma pra trazer mais crianças pra prática. É uma função pra sociedade, não é só pra mim, pro meu resultado, pro meu ego, não é pro meu país, mas de que forma. E foi assim como Dona Lídia, com muito esforço e determinação, conseguiu fazer da filha uma atleta olímpica. O que ela significa pra você? Tudo, 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 tudo. Minha mãe foi a única pessoa que sempre, sempre, sempre esteve comigo, sempre. Foi ela que teve a atitude de me colocar num colégio melhor, foi através disso que eu fui pro judô. Eu passei muita coisa com a minha mãe, aprendi muita coisa com ela também. Talvez esses minutos antes de entrar em uma competição, sejam os momentos mais tensos da carreira de qualquer atleta. Aline já venceu muitos campeonatos internacionais, mas agora ela está em casa e também sente a pressão pra vencer. É um evento televisionado e com todos os fãs assistindo. É em momentos como este que as pessoas mais importantes da nossa vida nos dão a força que precisamos. E é claro que num dia tão importante, sua maior parceira não poderia faltar. A vaga pra Olimpíada do Rio não está garantida. Todos os juízes estão atentos ao que ela fará no tatame. A categoria até 75 quilos e a vice-campeã mundial, Aline Silva. Começa o combate em estilo livre. Dois rounds de três minutos. Aí a brasileira de azul, a cubana de vermelho. O brasileiro ali com uma pegada já com o braço esquerdo. A cubana tenta anular aquele braço, estourar a pegada, como chamam. A luta vai pro solo, as duas de joelho. A luta fica mais embaixo. E a Aline está buscando um encostamento na luta. Olha, ela já passou ali, vamos ver se ela fecha o triângulo, né? Pra conseguir fazer a torção do tronco. Que é o movimento pra tentar aí o encostamento. Dois pontos pro Brasil, faz essa proteção com a ponte a cubana. Olha, Aline pode vencer. Agora tenta a imobilização no solo. Ah, acaba o combate, está tudo acabado. Vitória de Aline Silva. Que espetáculo por encostamento. Sensacional, abre. Como eu falei, ela buscou essa estratégia de encostar a adversária. Ele meia. Que espetáculo por encostamento. Es коман速i euникam, por exemplo, a Kill,183. Pegu a tronco por encostamento. Aline leva para casa mais uma vitória, mas hoje quem ganha o ouro é sua mãe. Uma vida inteira de treinamentos exaustivos, resumidos a poucos minutos de luta, que podem ou não decidir o futuro de uma carreira. Mas essa é a vida do atleta profissional. Saber que vencer é um objetivo, mas que a verdadeira missão é passar para frente os valores que o esporte traz e mostrar para as novas gerações que a esperança e a força de vontade podem levar qualquer criança ao lugar mais alto do pódio. Ela é uma mulher espetacular!